Quando cessam as chuvas e aparecem as praias As águas claras do rio trazem notícias do vento A flor selvagem no cio sente um extermecimento É o verão ciumento que vem chegando ligeiro O sol no centro do alvo cegando os olhos do arqueiro A pele preta queimada, o corpo é uma fogueira Mas quando a sombra me abraça, no aconchego da esteira O rio de beira-beira brilha seus diamantes E o remo do meio-dia, o pêndulo que fere a água É o calor das tartarugas que plantam ovos na praia Quando cessam as chuvas e aparecem as praias As águas claras do rio trazem notícias do vento A flor selvagem no cio sente um extermecimento É o verão ciumento que vem chegando ligeiro O sol no centro do alvo cegando os olhos do arqueiro A pele preta queimada, o corpo é uma fogueira Fogueira Mas quando a sombra me abraça, no aconchego da esteira O rio de beira-beira brilha seus diamantes E o remo do meio-dia, o pêndulo que fere a água É o calor das tartarugas que plantam ovos na praia E o remo do meio-dia, o pêndulo que fere a água É o calor das tartarugas que plantam ovos na praia Quando baixam as águas E o rio de beira-beira brilha seus amores E a água